A boa notícia hoje é que você foi escolhido para manifestar a luz da cidade edificada. Glória a Deus! Glória a Deus para esse sábado. O sábado da luz, né? Antes nós viemos aí de vários diferentes temas da semana. Antes era o sábado voz, não deixou de ser voz, agora se formou luz, né? Porque a velocidade da luz, ela é superior à velocidade do som. Então, glória a Deus! Porque ainda estamos falando, manifestando, seja em som, ainda melhor, em luz. Para ser mais rápido e preciso naquilo que o Senhor deseja. É como o relâmpago que você vê primeiro e depois você ouve o som. Então, que permaneçamos na luz e possamos permanecer nessa realidade, nessa velocidade, nessa intensidade do Senhor. Amém? Nós estamos hoje aqui, o sábado retrasado, eu estava no Cristo, que é uma das entradas e saídas de vinhedo também. A gente pega aquele caminho, geralmente, para ir para Amparo. E eu fui direcionada pelo Senhor para ir naquele sábado voz lá. E hoje, sábado luz, né? Agora é sábado luz, eu quero estar nessa entrada de vinhedo, uma outra entrada de vinhedo. Para profetizar esse manifestar da luz naqueles que estão entrando na cidade de vinhedo. E naqueles que estão saindo dessa cidade. Que entrem com muita luz e sejam cheios de luz. Para sair e multiplicar e ser transbordante essa luz que receberam em nome de Jesus. Então, hoje, o sábado luz, é escolhidos para manifestar a luz da cidade edificada. Que está lá em Mateus 5, 14 a 16, que diz assim. Olha que palavra forte hoje. Dessa questão da luz, né? Esse velador, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Mas esse velador, ele era um instrumento mesmo de madeira. Esqueci o nome, era tipo um abajur, mas era só a base mesmo de madeira. Para ali ter a vela e alumiar mesmo a casa. Então, a primeira marca que eu quero começar aqui falando é sobre essa questão de manifestar a luz. Que nós somos esses transportadores de luz. Quando nós falamos daquilo que é céus e terra. Nós falamos de um transpor, né? Eu falei com o Jair esses dias, ele estava falando um pouco sobre a arte. A transposição da arte, né? Como as músicas que estão cantando nos céus, será que podemos transpor para a terra? E a luz? A luz está em cada um de nós. Nós somos transportadores de luz. Nós somos aqueles que, onde vão, tem uma luz. Por quê? Porque a nossa experiência com a luz é a marca da nossa caminhada espiritual de maturidade. É a partir do momento que a luz surge. É um caminho de maturidade que surge também em nosso ser. Quando nós falamos de luz, nós lembramos do Éden. Ele disse, olha, no início, lá no início, Gênesis 1, haja luz. Porque a terra era sem forma e vazia. A terra começa a ter maturidade numa criação a partir da luz. Porque a luz fez separação. O que é a santidade? É a separação. O que é a santidade? É aqueles que estão na luz. Porque são separados. São aqueles que são realmente diferentes, né? Daquilo que é as trevas. Então, a luz é muito importante. E essa é a nossa marca na caminhada espiritual. Então, a maturidade é algo mesmo novo que se inicia, né? Como eu falei, a terra primeiro foi o haja luz. Porque tudo começa com luz. Tudo, até que na teoria aí dos cientistas, do Big Bang, até ali no Big Bang, começa com uma explosão. Porque a explosão é a luz. Tudo se começa com uma luz. E ao nascer de novo, nós viemos da luz pelo poder da semente regeneradora do Evangelho que resplandeceu em nossos corações. Olha que poderoso isso. Segundo a Coríntios 4, 6 diz assim. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele mesmo, que das trevas resplandeceu a luz, resplandeceu em nosso coração para a iluminação e conhecimento. Hoje nós somos iluminados e passamos a ser conhecedores, buscadores do Senhor para o conhecer mediante o resplandecer da luz dEle em nós, que é Jesus Cristo. Uau! Nós nascemos de novo na luz por meio de Cristo, porque Ele resplandeceu o Seu Filho em nós. Ele resplandeceu, assim como lá no início, Deus deseja que eu e você sejamos uma terra, uma terra completa, edificada. Deus deseja que nós sejamos uma cidade. Você não entra numa cidade que não tenha pelo menos um porte, né? Talvez essa cidade aí, pode ser nos indígenas, que talvez não vai ter luz, mas vai ter um fogo lá para trazer a luz. Porque toda cidade edificada tem uma luz. Nenhum arquiteto hoje, nenhum grande arquiteto vai fazer uma cidade que não tenha luz. Senão vai ter todo mundo aí, a energia é em volta da luz, tudo é em volta da luz. Então, nós como cidade edificada, nós vamos manifestar essa luz, amém? E eu quero ler com vocês algo que eu estava meditando em Efésios também. Efésios 1, 18 diz assim, Então, aqui é realmente o Senhor iluminando nossos olhos, para dizer, olha, vocês são luz, amém? E vocês têm uma esperança no seu chamamento. Qual que é a esperança no seu chamamento? É que vocês vão manifestar essa luz na terra, manifestar essa luz em Vinhedo, manifestar essa luz aonde você estiver, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Nordeste, aonde você estiver. Você tem uma esperança no seu chamamento que é manifestar e ser herança do Senhor. Quando eu sou luz, porque Deus é luz, eu tenho uma origem e um destino. Se eu nasci na luz, para a luz eu vou, porque a Apocalipse vai dizer que a Nova Jerusalém, ela só tem luz. Então, se eu nasci da luz, eu pertenço a uma cidade que só tem luz, eu pertenço a um destino que só tem luz. E o meu chamamento, a minha esperança é ser herança dessa cidade, é ser herança desse Sião, dessa cidade chamada Sião. E levar quem eu puder e acender quem eu puder para essa maravilhosa luz, amém? Glória a Jesus, porque, como eu falei, nós somos portadores. Eu quero falar uma outra marca aqui, que o homem renasce como portador da luz. Mas as trevas desejam pela religião que ele seja portador da lei. Então, existe uma diferença hoje de portadores. Tem pessoas portando a lei e tem pessoas portando a luz. Tem pessoas portando essa religião, que é a lei, e tem pessoas portando, sendo portadores. Não portadores de uma porta, mas portadores de transportar mesmo, da luz, da realidade, amém? Olha o que diz Romanos 10, é um texto aqui um pouco comprido, mas eu quero ler brevemente. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, por isso o fim da lei é Cristo. Nós não somos portadores da lei. Nós não somos portadores de doutrinas. Nós não somos portadores de conceitos, de misticismo, de esoteria. Não, nós somos portadores da luz, da liberdade, da realidade, da luz, amém? Aqui eu vou ler brevemente esse Romanos 10, versículo 5 em diante. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Olha isso. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Não pergunte-se em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração creres, que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque o coração se crê para a justiça e com a boca confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu nem grego, uma vez que o mesmo Senhor de todos ricopara com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Eu vou continuar aqui. Eu quero pular para o versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E pregar o Evangelho não é somente cumprir com obras exteriores. Eu estava escrevendo isso aqui, pensando nesse texto, porque é exatamente isso, né? Quem cumpre a lei, por ela vai viver. E quem se alimenta de Cristo, por Cristo viverá. Então, quem busca cada vez mais se encher dessa luz, porque é portador dessa luz, vai viver por essa luz. E olha, essa luz, ela realmente vai alumiar os teus caminhos. Essa luz vai realmente combater todas as trevas, independente do ambiente que você entra, independente do Uber que você entra, independente do lugar em que você estiver, você vai ser portador dessa realidade. Então, esses pés formosos que anunciam e que vão, e liberam toda a luz mesmo. Glória a Jesus por todo esse movimento. Que o Wes aí seja um bom editor de áudio aí. Glória a Deus. Então, pregar o Evangelho não será apenas uma obra exterior para nós, mas sim algo que é trabalhado a partir do nosso interior. Então, quando contratarmos as pessoas, não lhes traremos doutrinas, regulamentos, nada disso. Não traremos uma religião, mas sim a pessoa viva de Cristo, que é a luz. E é exatamente isso. Um resumão aqui do texto, compilado aí com o matinal de hoje, que é exatamente isso que está trazendo. Que não é mais a gente, os nossos pés anunciando religião, anunciando doutrinas da igreja, hierarquias, o que você deve, o que não deve fazer. Mas é nós, como missionários aqui hoje, você onde você estiver, como missionário mesmo, como uma comissão real, que a palavra já te comissionou. Você levando essa realidade. Você levando, não mais uma doutrina, como eu falei, ou um script, que às vezes as pessoas trazem para você. Mas você levando a pessoa viva de Cristo, que é a luz. A luz de Cristo, iluminando os cenários, iluminando a vida da pessoa. A pessoa não vai conseguir identificar dentro dela mesmo, com apontamentos que você fizer na sua carne, na lei. Ela nunca vai ter um crescimento dessa forma, mas ela vai crescer, ela vai viver, ela vai ter realidade. A partir do momento que você for essa luz, dentro do seu interior, expressando Cristo, e mostrando para essa pessoa, a pessoa viva de Cristo. Ou seja, a luz. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar mais um... Eu quero correr aqui, porque tem muita coisa para falar. Amém? Eu quero ler Colossenses 1, 27, que isso mexeu muito comigo. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês. A esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos advertindo a todos, ensinando a cada um, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Olha isso. Cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o máximo possível, o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Olha o esforço de Paulo. Que cada pessoa seja apresentada perfeita em Cristo. Ou seja, ir até o fim em Cristo. O desejo de Paulo é que todos conhecessem e fossem gerados em Cristo. Cristo gerado neles. Esse é o nosso desejo, porque Cristo gerado em nós é a luz gerada em nós, criando forma na terra, para que essa terra seja uma cidade edificada, e as cidades anunciem, e realmente aprecem a volta de Cristo. Amém? Então, ele se torna a verdadeira luz, que nos arranca de um andar de mandamentos carnais, e humanos, e nos transporta para viver na luz. Isso é a realidade de Cristo, porque ele nos transporta. A luz nos transporta. A luz nos transporta para viver nela. Amém? Olha o que diz João 1, 3 ao 5. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz se expandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E capítulo 8 e 12 de João diz, de novo, eles falavam ali, Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Diz assim, eu não ando nas trevas. Amém? Porque nós andamos, nós seguimos a Jesus, e por isso, nós não andamos nas trevas. Pelo contrário, temos luz da vida. É isso que está dizendo aqui, tudo foi feito por ele. Ele nos arrancou das trevas, sabe? É como arrancar mesmo, uma flor aqui desse canteiro, e plantar no verdadeiro jardim, cultivado por Cristo. Melhor ainda, é a mesma coisa que arrancar a raiz, daquilo que não está frutificando nada. Uma raiz quase morrendo, um fruto quase morrendo, e é enxertado na videira verdadeira, para produzir, produzir, porque ali realmente há adubo, ali realmente há argamassa, ali realmente há todos os elementos propícios, todos os elementos que estão realmente dizendo, aqui vai haver fruto. Isso é o que o Senhor fez conosco. Por isso, nós somos a cidade edificada, porque somos também a luz do mundo. Ele fala, olha, vamos ser a luz do mundo, né? Então, esconder um monte, que nós estamos falando aqui de Mateus 14, né? Que diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então, se esconder a cidade sobre um monte, é se esconder no Monte Sinai. Olha que forte. Esconder a cidade, não pode esconder uma cidade sobre um monte. Se esconder essa cidade, é se esconder no Monte Sinai. O que é o Monte Sinai? A lei. É onde Moisés recebeu os dez mandamentos. Para aquilo era só para preservar, mas as pessoas ainda estão presas naquilo, e não vêm para a realidade do Espírito. Mas no velador, que é aquele objeto que eu falei, construído de madeira para pôr a luz ali em cima, que é o candelabro. O velador é esse candelabro. Somos vencedores e vamos brilhar. Fala, eu vou brilhar. Eu estarei no velador, eu estarei no candelabro e eu vou brilhar. Eu vou deixar a minha luz brilhar. Em nome de Jesus, não para o meu próprio ego, nem para o meu próprio prazer, mas para glorificar o Pai que está no céu. E muito mais ainda que isso, porque no candelabro, nós temos a presença de Jesus. Jesus anda no meio dos candelabros, porque Ele nos quer ver, sempre acesos, pelo testemunho da sua luz, que é a palavra que carregamos e nos edifica. Jesus anda no meio dos candelabros. Eu e você somos um candelabro de luz, na cidade onde estamos, no ambiente onde estamos, e nós carregamos, sempre acesos, cada vez mais intensificados, o testemunho da luz e da palavra. Amém? Apocalipse diz assim, Apocalipse 1, 12 ao 13, depois versículo 16. Meu Deus, o tempo está correndo. Glória a Jesus. Virar, esse voltei, virar, eu fiquei pensando e refleti. Ele fala, eu virei-me para ver quem estava falando comigo. Sabe o que significa virar hoje para você? É se posicionar. É realmente mudar de direção. Muda a postura, porque quem está falando é o Senhor. Muda de direção, porque quem está falando para você manifestar o dom que está em ti, é o Senhor hoje. Muda de direção. E Ele fala, Vi sete candeeiros de ouro. E esses candeeiros estão no lugar santo. Isso é o mais louco, né? Porque eles estão no lugar que é o santo dos santos, né? O lugar santo que eles estão. E a igreja está onde? Nós estamos no lugar terreno, mas nós somos esse ambiente. Nós estamos ocultos no Senhor. Então nós estamos nesse tabernáculo. Nós estamos ocultos no Senhor. Então Ele caminha conosco. A presença dEle está conosco. Amém? Assim brilhe também a vossa luz. Versículo 16. Eu vou pular aqui. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Às vezes a gente fala tanto, né? Sobre se esvaziar, sobre se diminuir. E aqui está falando, meu, que brilhe a vossa luz diante dos homens. Que brilhe as obras, que eles vejam as boas obras. Sabe o que acontece quando você é pobre de espírito? Quando você está tão esvaziado, as suas obras aparecem. A luz reflete, a luz se manifesta. Mas você não cresce com ela, você diminui. É efeito ao contrário. As pessoas hoje estão manifestando as boas obras, manifestando manifestações de cura, orações, enfim, tantas coisas ao público. Mas enquanto a obra está crescendo, o glória a Deus está crescendo ali, mas o ego está crescendo também. Qual é o nosso encargo? Que a luz brilhe diante dos homens, que as boas obras, eles vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. Nós vamos manifestar. Eles vão ver o nosso brilho, eles vão ver as boas obras, mas o nosso ego, enquanto isso tudo estiver acontecendo, está caindo. Enquanto tudo está acontecendo, eu estou me esvaziando. Enquanto tudo está acontecendo, eu sou pobre de espírito. para que haja a glorificação do Pai, para que o Pai seja glorificado. E por isso, para finalizar, quero profetizar três coisas. Nesse ambiente, onde tem tanto esoterismo, onde tem tanta consagração, eu quero profetizar hoje, nesse dia da luz, nessa marca do manifestar a luz. Estamos em três, Leandro está aqui, Wesley está aqui também, gravando aqui, todos dispostos a estar registrando essa palavra. Então eu quero profetizar três coisas dos escolhidos para manifestar a luz da cidade edificada, amém? Que é o tema de hoje. Primeiro, nós somos luz, por isso não prevalecerá as trevas na cidade, porque a luz vai se manifestar. Em nome de Jesus, Senhor, a luz vai se manifestar. Nós somos essa luz, nascemos na luz, Senhor, por isso manifestamos elas. E as trevas não vão prevalecer, Senhor. Contra a cidade de Vinhedo, contra a cidade, Senhor, onde está ecoando essa frequência, esse registro nesse momento, Campinas, Senhor, São Paulo, Senhor, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Senhor, o Nordeste, olha o Ceará, Senhor, olha a Paraíba. Não vai, Senhor, prevalecer as trevas, em nome de Jesus. Repete comigo, nós somos luz, por isso não prevalecerá as trevas na cidade, porque a luz vai se manifestar, amém? Segundo, nós andamos na luz, por isso os caminhos das trevas, planejados pelo inimigo, vão se desfazer. Olha, você está andando na luz, você tem um caminho, onde as obras das trevas vão ter que se desfazer. O inimigo está preparando, olha, vamos abrir um atalho, vamos falar lá no Waze dele, no Waze lá, vamos tentar invadir lá o Waze da alma dele, e colocar ele um pouquinho para a direita, fala que por lá é mais rápido, para desviar desse caminho de luz. Coitado, olha, vamos desfazer tudo, porque nós andamos no caminho da luz, então nós não vamos desviar daquilo que é o caminho, o caminho que a luz está nos mostrando, aquilo que é o caminho que o Senhor Jesus está nos mostrando, amém? Então, esse é o segundo profetizar, repete comigo, nós andamos na luz, por isso os caminhos de trevas, planejados pelo inimigo, vão se desfazer, os planos do inimigo estão desfeitos nessa cidade, nesse ambiente, as consagrações estão desfeitas pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. E o terceiro é, nossa luz vai brilhar diante dos homens e não se esconderá. Olha, caverna não mais, se esconder não mais, em nome de Jesus. E, agora para finalizar mesmo, para que o Pai seja glorificado e apareça e nós diminuamos, amém? Esse é o terceiro profetizar, a nossa luz vai brilhar diante dos homens e não se esconderá, para que o Pai seja glorificado e cresça e apareça e a gente venha diminuir. E o Pai glorificado e a gente diminuindo, até que a gente chegue na cidade que é só luz e que nós vamos se conectar com todos os nossos irmãos, amém? Que a graça do Pai esteja com você nesse dia, que você profetize essa luz mesmo, profetize na sua casa, na sua família, em nome de Jesus e principalmente manifeste essa luz dizendo, olha, tudo é luz na minha vida, principalmente os recursos. Tudo que é recurso não é meu, é do Senhor, amém? O Pix é igrejavinhedo arroba gmail.com É muito fácil, deixa aí favoritado, vai estar aqui na descrição da tela, para você, tá? Vai aparecer aqui bem bonitinho, igrejavinhedo arroba gmail.com Manifeste sua luz hoje, entregue hoje, porque hoje é o dia de manifestar, manifeste sua luz, entregue essa oferta, e agora fique com uma oração, louvor, com muita luz. Amém, Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esse dia, Senhor, quero te louvar, Senhor Deus, quero te dar graça, Senhor, por toda a sua obra, Senhor Deus, em minha vida, em nossas vidas, Senhor, obrigado por nos atrair, Senhor Deus, com teu amor, Senhor Deus, obrigado por se dispensar em nós, Deus, te dou graça, Senhor Deus, te louvamos, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia, Senhor Deus, a tua bondade, nos segue, Senhor Deus, nos persegue, Senhor, louvado seja o Senhor, pela sua misericórdia, Deus, que se renova, dia após dia, isso, nos faz não sermos consumados, Senhor, Senhor, tu és grandioso, Senhor Deus, tu és maravilhoso, amamos, Senhor Deus, o teu nome, tua presença, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor, obrigado, Senhor Deus, por todos os caminhos que nos leva a ti, Senhor Deus, que todos os caminhos possam nos levar à tua cruz, Senhor Deus, a renunciar, a sacrificar, Senhor Deus, aquilo que é necessário para poder avançar, Senhor Deus, em tua direção, Senhor, que abra mesmo esse homem exterior, tira toda a casca, Deus, toda a aparência, tira toda a mistura, Senhor, livra-nos, Deus, de todo entretenimento, Senhor, Pai, livra-nos de ser levado, Senhor Deus, de um lado para o outro, Senhor, sendo induzido, Senhor, sendo influenciado por esse sistema, Senhor Deus, pelos homens que são sagaz, Senhor, ah, Deus, edifica em nós, Senhor, edifica o nosso homem interior, Senhor Deus, que nós possamos ser inabalável no nosso espírito, como os montes de cião, que permanecem firmes para sempre, e não se abalam, Senhor, não se abalam, porque estão posicionados, Senhor Deus, numa rocha eterna, que é Cristo Jesus, Cristo Jesus, Tu és a nossa luz, Senhor, Tu és a nossa salvação, Deus, guia-nos, Deus, pelos caminhos de águas tranquilas, Senhor, e de pastos verdejante, Pai, que nós possamos olhar para Ti, Deus, olhar para Tua Palavra, Deus, olharmos para Tua Cruz, olharmos, Senhor Jesus, para cima, para os céus, de onde vem o nosso socorro, o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, e tudo que nele há, louvado seja o Seu nome, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, não há ninguém semelhante a Ti, Senhor Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a nossa verdade que nos liberta, o Senhor é a nossa vida, obrigado, Senhor Deus, pelo Teu resgate, Senhor Jesus, obrigado por nos atrair, Deus, com o Seu amor, obrigado por nos comprar, Deus, e nos selar com o Teu sangue, com o Teu Espírito, mas a todos quantos que receberam, Deus e autoridade para se tornar filhos de Deus, aos que crerem no Seu nome, nós cremos, Senhor Jesus, no Teu nome, nós confessamos, Senhor Jesus, com nossa boca, e cremos no nosso coração que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso Salvador, e aos quais não foram gerados do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade dos homens, mas de Deus, Senhor Deus, e cremos nessa palavra, Senhor Deus, que nós não fomos gerados somente da carne, nem do sangue, Senhor Deus, mas da Tua vontade, Senhor, que a Sua vontade prevaleça, Senhor, em nome de Jesus e em nossa vida, alinha-nos, Senhor, cada vez mais com a Tua vontade, Senhor Deus, com aquilo que é o Seu propósito, Senhor Deus, para nossas vidas, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos transformado, nos regenerados, o Senhor tem nos enviado para pregar, Senhor Deus, as Tuas, pregar as Tuas boas novas, falar do Seu Evangelho, falar do Seu amor, do Seu perdão, o Senhor tem nos capacitado, Senhor, o Senhor tem nos iluminado, as nossas mentes, o nosso entendimento, Senhor, ah, Deus, dá-nos mesmo a visão, Senhor Deus, daquilo que é celestial, Senhor Deus, pois nós queremos, Senhor, ser cada vez mais semelhante a Ti, Senhor Deus, semelhante a Jesus, Pai, semelhante a Ti, Senhor Deus, nós queremos essa, essa divindade, Pai, expressar aquilo que é celestial, Senhor Jesus, toma os nossos pensamentos cativos, Senhor, que nós possamos ter a mente de Cristo, Senhor Deus, desejar aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, Pai, que nós venhamos ocupar, Deus, a cada dia, a cada momento, Senhor Deus, em cada situação, os nossos pensamentos, com tudo aquilo que é louvável, que é digno, Senhor Deus, que tem boa fama, Senhor Jesus, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Pai, obrigado pela Tua palavra, pela Tua revelação, Senhor Jesus, nós queremos nos alimentar, Deus, somente de Ti, Deus, comer de Ti e beber de Ti, Senhor, porque todo aquele que se alimenta de Ti, por Ti viverá, Senhor, ah, Deus, nós queremos beber de Ti, Senhor Deus, porque aquele que bebe do Senhor, fluirá rios de águas vivas do seu interior, Senhor Jesus, que o Senhor possa fluir, Deus, cada vez mais no nosso interior, através do Seu Santo Espírito, em nome de Jesus, porque Vós sois limpos pelas minhas palavras, Senhor, que a Sua palavra habite ricamente em nossos corações, para que nós possamos ser cada vez mais arregados, Senhor Deus, e fundamentados no Teu amor, em nome de Jesus, Amém. Reina o Senhor, trema os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abalece a terra, o Senhor é grande ancião, e sobremodo elevado acima de todos os povos, e sobremodo elevado acima de todos os povos, celebre em eles o Teu nome grande e tremendo, exaltais ao Senhor, exaltais ao Senhor, Porque ele é santo Porque Ele é santo Pois esse era o entre os seus sacerdotes E Samuel entre os que lhe invocam o nome Clamava ao Senhor e Ele, Ele ouçou, ouvia E falavas-lhe na coluna de nuvem E eles guardavam os seus mandamentos E a lei que eles tinham dado E tu lhe respondeste, ó Senhor nosso Deus Foste para eles Deus, Deus perdoador Exalta e ao Senhor 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 Porque Ele é santo Porque Ele é santo Disse o Senhor, ó meu Senhor, assenta-te A minha direita, até o que eu ponha Teus inimigos debaixo dos teus pés Disse o Senhor, ó meu Senhor, assenta-te A minha direita, até o que eu ponha Teus inimigos debaixo dos teus pés O Senhor enviará de si, ó O centro do seu poder, dizendo Domina entre teus inimigos O Senhor enviará de si, ó O centro do seu poder, dizendo Domina entre teus inimigos Domina entre teus inimigos Domina entre teus inimigos O Senhor jurou e nos arrependerá E tu és sacerdote para sempre Segundo ordem de melquisede O Senhor jurou e nos arrependerá E tu és sacerdote para sempre Segundo ordem de melquisede O Senhor jurou e nos arrependerá No dia da sua ira esmagará os reis Esmagará os reis E o Senhor à tua direita No dia da sua ira esmagará os reis E ele jude entre as nações E se encherra de cadáveres E se encherra de cadáveres Esmagará as cabeças Por toda a terra O Senhor jurou e nos arrependerá Tu és sacerdote para sempre Segundo ordem de melquisede O Senhor jurou e nos arrependerá Tu és sacerdote para sempre Segundo ordem de melquisede O Senhor jurou e nos arrependerá E tu és sacerdote para sempre Segundo ordem de melquisede Segundo a ordem de Melquisedeque E tu és sacerdote para sempre Tu és sacerdote para sempre O Senhor jurou e não se arrependerá Tu és sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Tributen ao Senhor Seres celestiales Tributen ao Senhor A gloria e o poder Tributen ao Senhor A gloria que merece o nome Postrénse ante o Senhor Em seu santuário majestuoso A voz do Senhor A voz do Senhor está sobre as águas A voz do Senhor Resuena potente A voz do Senhor Descaja os cedros A voz do Senhor Lanza ráfagas de fogo A voz do Senhor Resuena majestuosa A voz do Senhor E a voz do Senhor E a voz do Senhor Retuerce os robles E deixa desnudo A os bosques E a voz do Senhor E a voz do Senhor Todos gritam Glória 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 e 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 glória Aleluya, Senhor!